Corre caracol, corre, corre, caracol Pega o vento forte, vento forte, vendaval Deixe ser levado pelo furacão Chega de moleza nessa marcha pelo chão Corre caracol, corre, corre, caracol Pega o vento forte, vento forte, vendaval Deixe ser levado pelo furacão Chega de moleza nessa marcha pelo chão Caracol, bichinho de voz mansa Veja a madrugada como avança É uma nova era de esperança Corre pra acordar cada criança Corre caracol, corre, corre, caracol Pega o vento forte, vento forte, vendaval Deixe ser levado pelo furacão Chega de moleza nessa marcha pelo chão Corre caracol, bichinho de voz mansa Veja a madrugada como avança É uma nova era de esperança Corre pra acordar cada criança Corre caracol, corre, corre, caracol Pega o vento forte, vento forte, vendaval Deixe ser levado pelo furacão Chega de moleza nessa marcha pelo chão E a morte também Corre caracol, bichinho de voz mansa E a hora é a cabra Behind the Book